Essa é a receita mais fácil e deliciosa de bolo de fulvá que você já viu. Olá, eu sou Adriana Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo doçura. Vem comigo aprender, vamos lá? Sempre que eu vou fazer um bolo, eu começo ligando o meu forno para ele ficar pré-aquecido e untando a minha forma, que depois que a massa está batida, a gente só derrama e a forma já está preparada. Então eu começo com essa parte. A parte de aquecer o forno é importante, precisa, mas é só esse tempo mesmo. Você liga o forno enquanto você vai preparar a receita. Aqui é a cabeça louca, em vez de colocar uma bacinha embaixo, não, derramei na mesa, né? Faz parte. Vocês fazem bagunça aí também, aqui eu sou muito atrapalhada. Gente, os ingredientes, ó, duas xícaras de fubá, fubá pré-cozido, a xícara de 200 ml, tá gente? Aquela xícara pequena, não pega a xícara muito grande, não. Então, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, duas caixinhas de creme de leite. Peguei meu fuê, misturo bem esses três ingredientes, né? As duas xícaras de fubá, uma caixinha de leite condensado, duas de creme de leite. Misturei bem, depois eu venho com uma colher bem cheia de fermento em pó. É importante colocar aí essa colher de sopa bem cheia, que dá mais ou menos 20 gramas. Coloco lá na minha forma, que eu já tinha então deixado preparadinho, e levo no meu forno. Eu asso os meus bolos aqui em forno bem baixinho, 180 graus, que é a menor temperatura do forno do meu fogão aqui. E deixo lá em torno de 45, 50 minutos. O tempo vai variar de acordo com cada fogão, porque a potência muda muito. E aí, pra ver se tá assado, aquela técnica antiga, né? Bota o palitinho, o garfinho, fura e vê se sai sequinho. Deixe esfriar bem, pra poder tirar da forma. Se tirar da forma quente, corre o risco de quebrar, ou mesmo nem sair da forma, né? Pode cortar ali dentro da forma mesmo, porque esse bolo é maravilhoso pra comer quentinho também. Com cafezinho, no lanche da tarde, é muito bom. Gente, você pode fazer uma calda aí, pra cobrir, se você preferir. Mas esses do dia a dia, eu gosto de comer purinho, assim, pra tomar no lanche da tarde, né? No café da manhã, sem cobertura, sem um monte de brigadeiro, mas fazer tipo vulcão ali com brigadeiro no meio também fica sensacional. Olha como ele fica fofinho, macio e delicioso. Gente, façam aí que vocês vão ver. É o bolo de chupar mais fácil mesmo que tem e fica super gostoso. Era isso que eu tinha pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí também. Se quiser fazer pra vender, vai ser sucesso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!